Juntar a perna pra lá, tornear pra lá, olha as situações. Então, um jeito simplesinho aqui e fácil de fazer. Com a mão de força e funcionando lá o quadro dele, de um jeito tranquilo. Juntar um pouquinho aqui. Um pouquinho, o que eu vou fazer? Minha perna vai passar, ó, por cima. Só pra ela passar por cima, faz de baixo, ele entra da minha coxa, e eu vou postar esse rio dele aqui de fora. E vou relaxar meu perna, vou fazer isso aqui, ó, pra entrar pra lá. Ó. Show. Um pouquinho de cima, parece uma bobeirinha, mas faz muita experiência. Correndo um pouquinho pra cá, joga o joelho lá, eu sento, ó. Ó o quadril, mexe o quadril lá. Ó, até ele já vira de frente aqui, ó. Ele não tem como movimentar antes de chegar. Depois que a gente pega a mala atrás, fica muito fácil, ó. Curto. Tá chegando. Então, vamos trabalhar esse movimento aí. Não precisa jogar a perna pra lá pro lado, não. Só preciso juntar um pouquinho o joelho dele, a perna que vai empurrar, ó. Ó. Ó, oxe vinheta, ó. Ó. Olha o sem Points, ó. Ó o pedira prisa pra mim, talvez não school. Ye sabe que não Boления Gorgias. Dê vem da knowisede valtade. Bom dia eู Heİon também.